Poxa, porque é difícil de diferenciar quem é a escritora e quem é a Márcia Bortolando. O segredo da Márcia é esse que vocês estão vendo aqui. A Márcia não tem segredos, porque o segredo está sendo contado no livro. As causas sociais sempre tiveram presente na minha história de vida. O livro nasce dessa vontade de colocar os pingos nos is. Mas mais do que isso, na vontade de querer ajudar mais. Mas vamos ajudar com consciência, vamos ajudar com profissionalismo, com competência. Porque só boa vontade não basta. Eu achava que eu pensava diferente, mas o mercado da qual eu comecei a ser introduzida, fazendo cursos, fazendo pós-graduação, eu fui ver que meu pensamento estava de acordo com aquilo que eu sonhava. Acho que a gente pode inspirar pessoas através do conhecimento. Então eu empreguei muita energia em investir tempo, em investir amor, conhecimento. E o que eu quero é que realmente as pessoas possam ser convidadas a fazer uma gestão eficiente em uma organização do terceiro setor. Que elas aprendam o que é solidariedade, empatia. A Eve é uma querida, uma amiga já de muitos anos. E eu sei que ela escreve muito bem. A Eve veio organizar essas ideias para mim. A Marcia é um doce, né? E ela é uma pessoa que tem ideias definidas. Ela quis envolver a academia, quer falar de solidariedade, porque ela é solidária, né? O livro conta experiências, conta causos bem interessantes de formadores e players do terceiro setor no Brasil. Sabe? Pessoas que se doaram mesmo para falar no livro coisas básicas, porém importantíssimas para quem quer ter uma OSC que realmente funcione. OSCs são as organizações da sociedade civil. São as ONGs. Eu transformei as ideias da Marcia numa realidade, num texto que veio das experiências desses formadores e players do terceiro setor. Pessoas assim com aquela fibra ética que é incontestável. Esse livro é 100% amor, 100% solidariedade, 100% generosidade, 100% de vivência na prática, 100% amizade também, porque o caminho só foi possível porque eu tive pessoas que me apoiaram, né? Desde a minha família, dos meus amigos. Eu tenho grandes amigos, fiz grandes amizades nesse meio, das pessoas que se dispuseram a dar suas entrevistas, deixar o seu legado também de conhecimento. E é isso, é o que me motivou a fazer isso, é o amor, o carinho e a amizade. Então é uma retribuição para o mundo. A renda do livro será revestida para causas sociais, para obras sociais. Eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa, todos nós podemos, somos capazes de algo. A minha fé é inabalável. Já passei alguns momentos difíceis e foi ela que me sustentou e me traz até hoje. Então, quando você tem fé, você supera tudo. Eu sou muito abençoada, de fato, de ter o privilégio de quem eu sou. Agora me aguenta, hein? Eu sou escritora. Eu estou, estou aqui, a minha mão já está gelada, eu estou apertando aqui para ver se ela esquenta. Nasci para isso, não. Me dê um show para eu fazer com duas mil pessoas, eu faço e entrego para você assim, ó.